Laila, muito obrigado de você ter vindo da mão dos psicólogos que se formaram juntos, esses guerreiros como que tá sendo pra você, quase um ano formada mais ou menos é o mesmo tempo que a gente né, na mesma colação essa expectativa, trabalhar, tá gostando de ser psicóloga? Sim, sem dúvida, quando as pessoas me perguntam inclusive em relação à decisão acho que tem muito dessa questão, ah mas por que você escolheu a psicologia e tem gente que fala, ah psicologia me escolheu, enfim, não eu sempre fui muito curiosa em relação a entender o comportamento das pessoas porque as pessoas agiam de determinadas formas e durante a graduação a gente começa a entender que eu acho que o mundo é muito complexo, as pessoas são muito complexas Tá achando difícil entrar no mercado de trabalho não tá gostando, tá querendo ser empregada tudo de novo? Então, eu acho que qualquer começo pra qualquer pessoa em qualquer profissão sempre vai ser muito delicado nós na psicologia, o que eu vejo, inclusive nas pessoas que chegam pra atendimento é que ainda existe um receio e um preconceito muito grande da busca de um profissional da saúde mental e é uma coisa que as pessoas negligenciam, né a gente pensa em determinadas coisas durante o nosso dia a dia e esquece de algo que é muito primordial que é o cuidado com a saúde mental então eu recebo pessoas que chegam acuadas que sofreram ou que sofrem algum tipo de julgamento de familiares, de amigos porque estão em busca desse cuidado só que durante os atendimentos elas acabam compreendendo a importância, né desse cuidado que a gente tem que ter com as coisas que acontecem na nossa vida, né eu acho que a experiência, por mais que eu ou você passe por uma experiência que seja semelhante a forma com que a gente vai vivenciar essa experiência ela é completamente diferente e única pra cada pessoa então existem pessoas que são mais resilientes que vão conseguir lidar com aquele tipo de situação de uma forma... mais baleada, a pessoa sabe manejar a própria ansiedade, tristeza e a gente, outras pessoas não, né não consegue ter esse tipo de defesa e aí justamente que entra a nossa atuação o profissional da área de saúde mental, enfim... Força! Hilaria, eu te chamei pra esse bate-papo que eu queria que você falasse bastante, assim, sobre... quando você trabalhou numa central de penas medidas eu não sei a nomenclatura certa Isso, na verdade eu atuei, né, como estagiária pública de psicologia em uma central de penas e medidas alternativas em Santo André é um órgão do estado, mas tem uma parceria com cada município, né então no caso tinha lá a parceria com o município de Santo André, cidade de Santo André E exatamente o que era feito ali? Nós recebíamos pessoas que cometeram algum tipo de delito de baixo potencial ofensivo e por uma determinação judicial essas pessoas deveriam ou prestar serviço comunitário e tinha também os encaminhamentos de homens que cometeram algum tipo de violência contra a mulher então esses homens eram encaminhados pra grupos reflexivos, né pra trabalhar essa questão da violência então a gente atuava em todo o contexto desde quando essa pessoa chegava e tinha um atendimento que era a entrevista psicossocial, uma entrevista semi-estruturada só que era um espaço pra essa pessoa ser ouvida, né o próprio nome central de penas ele carrega estigmas que deixam a pessoa com receio ou com medo e nesse espaço a gente conseguia ouvir essa pessoa além do que ela fez e proporcionar também outro tipo de encaminhamento então a gente solicitava avaliações de saúde fazíamos encaminhamentos pra cá, Piscras, CREAS, enfim era todo um contexto e a gente também acompanhava os serviços comunitários as pessoas chegavam com uma ideia de que, poxa, eu tô indo lá e eu vou varrer rua e não, nós trabalhávamos com instituições de terceiro setor ou primeiro também onde a pessoa podia exercer aquilo que ela realmente sabia fazer então se eu recebia pessoas que trabalhavam com artes eu consegui encaminhar essa pessoa pra instituição que tinha algo voltado pra esse perfil e eu acho que essa era a parte mais bacana não tratar essa pessoa de forma punitiva mas de uma forma com que ela entendesse que aquilo que ela fez não foi bacana e que tem um jeito melhor de lidar com essa situação um trabalho comunitário, um trabalho pra cumprir uma pena adiantava? isso fazia alguma diferença com a pessoa? não era só tá ocupando ou punindo? então, eu trouxe muito essa questão acho que da individualidade da subjetividade de cada pessoa, né? então a vivência de cada pessoa influenciava muito como ela ia lidar com essa situação então existem, claro, e existiam pessoas que achavam que estavam sendo punidas ou que entendiam que aquilo que ela tinha feito não era algo errado então vou citar alguns exemplos do que a gente recebia lá nós recebemos pessoas que dirigiam sem habitação de pessoas que entregaram um atestado falso tinham uns casos mais graves, né? corte de drogas pra consumo pessoal chegamos a receber também algo relacionado a tráfico de armas ou corte de armas, enfim então nem todos entendiam que aquilo era errado e por isso ela estava sofrendo uma punição, né? por mais que a pena tenha sido convertida em um serviço à comunidade existiam algumas questões relacionadas à locomoção, à sua alimentação era por conta do próprio prestador, né? e outras pessoas conseguiam enxergar que realmente aquele ato causou certo prejuízo ou pra outras pessoas, ou pro estado, ou pra cidade e o serviço à comunidade dava um novo olhar, um novo entendimento pra que ela não voltasse a ter esse tipo de atitudes ou ações Ah, então tinha bastante pontos eficazes Sim, sim Eu acho curioso quando você falou como assim não pode dirigir sem habilitação, passar atestado falso a sociedade não passa confiança pra gente não fazer nada é uma brincadeira Eu falei bastante do serviço comunitário mas tem a questão também dos homens que a gente recebia lá na central e o cara sempre chegava lá achando que poxa, mas o que eu fiz de errado? eu só falei mais alto com ela ou eu só peguei no braço dela e ele não tem essa noção de que realmente ele cometeu uma violência, né? a gente tem aí diversos tipos de violência violência física, violência psicológica, violência financeira e as pessoas, eu gosto muito de trazer essa questão da nossa cultura de como nós construímos inclusive a nossa identidade porque tem muita relação, né? aquilo que a gente aprendeu e foi internalizando, enfim e eles não tinham essa noção de que a ação ou o que eles cometeram era algo errado a gente cria aí durante os anos a construção dos nossos papéis de gênero, né? então, poxa, determinada tarefa ou determinada atividade é só pra mulheres e outras são só pra homens e a gente tem sofrido mudanças que já não cabem mais no nosso contexto com certeza, ainda bem e esses grupos eram justamente pra eles conseguirem refletir sobre as ações e sobre as mudanças que a gente tem tido aí na nossa sociedade e funcionava os grupos? ah, é difícil eu não tinha uma atuação direta nesses grupos, na verdade, né? eu fazia o atendimento inicial e os encaminhamentos e a gente ia tendo um contato com os responsáveis do grupo que ia falando pra gente se tinha algo de errado ou não mas grande parte desses homens, sim, porque a gente fazia uma entrevista final também quando acabava a participação no grupo e acaba tendo uma reflexão, um entendimento que ele agiu de forma errada e que por mais que ele não estivesse naquele relacionamento que aconteceu aquilo ele sabe que ele pode agir diferente em um novo relacionamento então, foi muito produtivo, foi bacana e eu acho que sim surte efeito sim e é algo a ser investido políticas públicas que podem fazer a diferença a gente aí agora completou nessa semana que passou 12 anos da Lei Maria da Penha e muitas coisas ainda devem mudar pra que essa questão da violência contra a mulher sofre uma alteração, né? acho que os números tem sido exorbitantes a gente liga a televisão e todo dia você ouve falar que uma mulher sofreu violência, foi assassinada então é uma política pública, assim, que já existe na Lei Maria da Penha e que deve ser revista, pensada e que eles devem continuar aí é uma questão cultural, né? vai além de só uma castração química, alguma coisa assim porque a gente sabe que a violência, ela... né? como você falou, vários tipos de violência, não só a violência sexual ou a física, digamos assim, né? então, preste atenção quem você vota olha, um canal político aqui bacana! ponto chave! e eu quero falar muito aqui eu estou sofrendo uma violência financeira da vida e pra gente finalizar se você pudesse dar uma dica um conselho pra quem vai estagiar pra quem vai trabalhar numa central de penas qual seria? acho que a primeira questão que eu já toquei nesse assunto é sobre o nome, né? o nome não assusta só as pessoas que são encaminhadas mas eu também tive um certo tipo de receio quando fui iniciar o estágio lá mas ao longo da minha experiência eu pude atender e conhecer diversas pessoas e entender que o meu julgamento ele não se faz necessário nesse local, né? cada pessoa comete um erro, uma ação em que... e a gente não sabe também, às vezes, o que... lá, na verdade, vocês começam a entender, né? o que leva as pessoas a fazer certas coisas e isso muda a história toda sem dúvida às vezes o nosso foco acaba nem sendo tanto o delito porque podem haver situações em que a gente nunca vai receber a verdade né? a pessoa chegou com receio conta uma determinada história que às vezes nem contou ou pro juiz ou enfim, na época que fez o boletim só que a intenção é que a pessoa reflita sobre essa ação e o quanto isso foi prejudicial então foi uma experiência muito rica e que se eu tivesse oportunidade, claro, voltaria, continuaria e eu acho que a dica é ir sem medo olha só, empregadores então sim na descrição do vídeo empregadores e estados, né? que é concurso ah, é concurso é concurso não tem como preste concurso a SAP inclusive abriu o concurso agora eu prestei tive uma colocação no valor era 11 galinhas com 150 e alguma coisinha mas é assim, devagarzinho a gente vai caminhando, né? eu acho que na verdade quando a gente fala sobre Estado, Governo falta um cuidado muito grande em determinadas áreas, né? em que a gente precisa realmente do serviço de saúde mental, do psicólogo do assistente social de um terapeuta ocupacional e não há um investimento, né? então os responsáveis que estão aí atuando na linha de frente eu acho que eles devem pensar melhor nessas questões Lália, eu quero te agradecer foi muito produtiva a conversa acho que esclareceu bastante coisa pra quem está procurando sobre o tema pra quem quer trabalhar não tem medinho das pessoas e eu acho que a lição final é não passe a testar dos falsos não, gente o beijo